A França, exército, reforça a segurança em Paris, na sequência do ataque mortal nos escritórios do semanário satírico Charlie Hebdo. Burundi, porta-voz militar, anunciar a morte de 95 rebeldes após ataque fronteiriço a partir da República Democrática do Congo. Nações Unidas, guerras pelo mundo, como no Médio Oriente e a África, levam ao deslocamento de 5,5 milhões de pessoas nos primeiros seis meses do ano passado. Libéria, a igreja oferece refúgio a órfãos que perderam os pais devido ao vírus ébola. E de óbvio, os cristãos copta celebram o Natal Ortodoxo em Addis Abeba.